Foi o que disse que o Focus no mundo saiu de linha, nada disso. Aqui na China, ele está firme e forte, e já dá pra ver que o visual é bem semelhante ao do Philja, plataforma alongada, mostra aqui um Focus muito maior, mais elegante e mais imponente. E o Focus vive aqui na China, no Salão do Xangai. Ele é exibido com um visual muito bonito, frente bem semelhante à do Escape, nessa modalidade global da montadora, do Family Face. Parece um pouco com o Philjaon, olha a semelhança, bem parecida, aquele é super alongado, né? Portanto, batizado, é Focus, que não custa nada mostrar pra vocês. Dura você conseguir uma ficha técnica aqui, tem preço, 108 mil won, aperta no carro, mas está aqui.